Oi meninas, tudo bem? Sou Carolina e Navaiate, sejam muito bem-vindas. E hoje eu vou ensinar a você como fazer uma maquiagem para quem usa óculos. Então se você aí usa óculos e já passou por aquele dilema de ai, nenhuma make fica bom de óculos, eu vou resolver o seu problema. Então, continue assistindo o vídeo. Meninas, para a gente começar aqui, eu vou explicar para vocês o que acontece quando você usa óculos. Você perde muito no olhar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer algo que compense isso. Então o que acontece? A sua sobrancelha, quando você usa óculos, ela acaba meio que sumindo. Então você tem que dar uma ênfase para a sua sobrancelha e para os olhos. E como que a gente vai fazer isso? Eu não preenchi a minha sobrancelha aqui, justamente para preencher com vocês. Como eu tenho micropigmentação, a minha sobrancelha já é um pouquinho mais grossa e preenchida. Mas para você que não tem, você pode preencher bastante a sua sobrancelha. Claro, sem exagerar e sem ultrapassar o limite aí da sua sobrancelha natural. Mas não tenham medo de preencher ela. Tampa as falinhas, dá bastante ênfase, deixa ela um pouquinho mais marcada, sem deixar exagerada. Então o que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou pegar aqui esse meu duo. Esse daqui é da Oceane. Ele é um duo. Mas eu geralmente, eu não gosto de delimitar a minha sobrancelha. O que é delimitar? É você fazer a correção inversa. É você vir com um corretivo e passar em volta da sobrancelha. Eu não gosto muito desse efeito, então eu confesso para vocês que eu quase não faço. E principalmente quando eu vou usar óculos, eu não gosto. Mas é uma opção para você aí, para deixar essa sobrancelha um pouco marcada. Então eu gosto de usar mais a partinha escurinha mesmo. Então o que eu vou fazendo? Eu vou preenchendo as partes que eu sei que está falhadinha aqui na minha sobrancelha. E eu aproveito aqui em cima, eu vou dar uma arqueada nela. Eu vou dar um pouquinho... Vou fazer como posso te dizer. Eu vou levantar um pouquinho mais essa minha sobrancelha. Que é justamente para a hora que eu colocar o óculos, esse arqueadinho ele aparecer, tá? E eu só evito, gente, de marcar demais aqui no começo. Porque é aqui no começo que vai entregar se a sua sobrancelha está muito artificial. Então eu deixo o comecinho mais natural. Se tiver falinha, eu deixo mais falhadinho mesmo. Eu evito mexer muito nesse começo. Pode ver que ela já está bem mais marcada que a outra. Só da gente corrigir as falinhas com um lápis. Pode corrigir com sombra também, tá? Você pode tanto passar uma máscara incolor para a sobrancelha. Tem umas próprias. Essa daqui é da Make B. Ela já está tão velhinha que ela já nem tem mais a marca, nem aparece mais. Mas é da Make B, da Boticário. Que ela vem, ó, ela vem a parte que tem uma corzinha. Ó, que ela é tipo uma pastinha. E tem a outra parte que ela é só a escovinha. Eu uso só essa parte aqui. Eu confesso para vocês que eu não gosto dessa pastinha, tá? Eu acho que deixa o pelo muito grosso. Então eu acabo usando só a escovinha. E eu venho penteando para cima e vou colocando os meus pelinhos no lugar. E você também tem outra opção que também é bem bacana, eu gosto bastante. Que é esse aqui da Maybelline. Que ele é uma... como se fosse uma máscara de cílios, só que para a sobrancelha. E ele adiciona cor. Depois que a minha sobrancelha já está bem definida, aí eu vou para os olhos. Os olhos, o que acontece? A pessoa que ela usa óculos, ela tem que evitar sombra preta. Não que você não possa passar sombra preta nos olhos. Só que a sombra preta você tem que saber trabalhar muito bem. Porque senão ela vai deixar o seu olho muito pequeno. Aí você vai jogar o óculos e vai ficar menor ainda. Então você tem que tomar cuidado com a sombra preta. Eu prefiro fazer degradês de marrom e vir com uma corzinha cintilante no começo. E depois fazer um delineado bem puxado, que isso vai alongar os seus olhos. Então a hora que você colocar o óculos, vai realçar o seu olhar ao invés de diminuir ele. Eu vou usar aqui esse fixador de sombras. Esse daqui é da Miss Larry. Ele é um primer fixador. Eu vou usar essa palitinha aqui, gente. Essa daqui é da Ruby Rose. É a Bifabulos. Gente, eu paguei super baratinha nela lá na 25 de março. Tem vídeo aqui de comprinhas da 25. Corre lá conferir. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui no card. Só que assiste esse daqui primeiro, tá? Não me abandona no meio do vídeo, não. Gente, eu vou começar iluminando abaixo da minha sobrancelha. Por quê? Quando você usa óculos, como eu já expliquei, meio que você tira o foco dos olhos. E o foco fica só no óculos. Você perde muito no olhar. Então, quanto mais você puder iluminar, mais vai chamar a atenção. Porque quando você quer realçar alguma coisa, a gente ilumina. Quando a gente quer esconder alguma coisa, a gente escurece. Essa técnica é muito usada também no contorno. Quer emagrecer? Dá aquela escurecidinha. Quer parecer mais gordinha? Ou quer realçar algum ponto positivo no seu rosto? Você ilumina. Então, quem usa óculos tem que pensar muito nessa técnica. Porque é isso que vai fazer a diferença na hora de você fazer a maquiagem para óculos, tá? Então, eu vou usar essa corzinha aqui. Eu vou tentar usar só uma paletinha, tá? Para facilitar aí para vocês também. Vou pegar um pincelzinho de precisão. Vou usar esse aqui. Esse aqui também é baratinho. É da Macrylan. É o W907. Você também encontra na 25. Vou pegar essa sombrinha aqui. E vou começar a iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. Sem descer muito, tá, gente? É só bem abaixo aqui da sobrancelha mesmo. Agora eu vou pegar essa cor aqui com cintilância. E eu também vou passar abaixo da minha sobrancelha. O ideal seria passar até uma corzinha mais clara. É que como eu quero usar uma paleta só, para mostrar para vocês que tem como você fazer uma make usando uma paletinha só e uma paletinha baratinha. Eu estou usando as cores mais claras dessa paletinha. Agora, com um pincel menorzinho, eu vou começar a fazer o meu côncavo. Vou fazer um côncavo leve, tá? Também não vou fazer um côncavo muito pesado. Vou usar esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho gordinho. Mas ainda assim fininho. E vou começar a construir o meu côncavo aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho gordinho, limpo, tá? Sem sombra nenhuma. E eu vou esfumar aqui, só para não deixar nenhuma marcação. Porque, gente, de óculos as marcações aparecem bem mais. Então, você tem que realmente esfumar bem. Vou dar só uma esquentadinha nesse meu olho. Eu quero fazer ele um pouquinho mais rosado. Então, eu vou usar essa cor aqui. Mas eu vou concentrar mesmo só no meu côncavo. Não vou subir tanto com essa cor. Agora, eu vou vir com essa cor aqui, bem cintilante, rosa. Pincelzinho de precisão. E eu vou começar a iluminar um pouquinho mais esse olho. Com esse mesmo pincelzinho, ó. Só aqui no finalzinho do meu esfumado, que eu vou esfumar um pouquinho. Porque eu não quero um cut quiz, nem um semi-cut quiz. Então, eu vou esfumando. Agora, o que eu vou fazer? Um trucão aqui para vocês. Eu vou pegar uma paleta que eu tenho de iluminadores. Essa daqui é da Louis Ansi. É a Glow Kit. Que eu também comprei lá na 25. E o que eu vou fazer? Eu vou iluminar ainda mais esse meu olho. E eu vou usar, dessa vez, estou ousada. Vou usar o pincel úmido, gente. Que eu quero ver como que isso vai funcionar. Então, eu vou pegar aqui. Você pode usar soro, água gelada. Eu, no caso aqui, vou usar uma água termal. E eu vou borrifar aqui no meu pincel. Ó, vou borrifar aqui. Deixar esse meu pincel bem úmido. E eu vou pegar essa cor mais clarinha. E eu vou começar a iluminar esse meu cantinho aqui. Olha esse efeito. Que lindo. Esse cantinho aqui, você pode abusar bastante. Você pode fazer ele bem iluminado. Porque ele fica lindo com óculos. Esse olho, desse jeito que está. Se você passar muita máscara de cílios, já está bom. Já está ótimo. Fica lindo. Só que, hoje eu quero usar demais. Quero dar para vocês muita opção. Porque, às vezes, muitas mulheres pensam. Ai, mas uma make para óculos tem que ser muito basiquinha. Não dá para eu fazer um olhão e usar óculos. Mentira, dá sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar um delineador. Esse aqui que eu estou usando é da Shiseido. E ele é uma cor militar, tá? Mas ele é um verde militar muito lindo. Eu vou usar o próprio aplicador que vem com o delineador, tá? Ele é bem fininho. Aí, você abre ele assim, juntou. Ele vira um pincelzinho. Na verdade, deixa aqui nos comentários, se vocês querem que eu traga aqui para vocês, um vídeo só de delineado. Ensinando como fazer, formato, os pincéis que tem para fazer delineado. Deixa aqui nos comentários para mim. Vou fazer um delineado bem puxadinho, que é para realmente destacar bem os meus olhos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte aqui de baixo dos meus olhos. Eu vou usar esse lápis aqui da Índice. Ele é a cor 03... Não, perdão. É a cor 08. E ele também é um verde militar muito bonito. E eu vou passar aqui na raiz dos meus cílios. Meio que borrando esse lápis. Aí, eu vou vir com um pincel lápis. E eu vou esfumando esse daqui que eu borrei. Aí, eu vou vir com esse marronzinho aqui. E eu vou continuar esfumando esse verde. Nos olhos, gente, eu vou fazer só isso, tá? Já ficou bem bonito. E agora, eu vou pegar aqui o meu Curvex. Vou curvar os meus cílios. Curvar bem esses cílios. E vou aplicar muita máscara de cílios. Aí, vocês devem estar se perguntando... Você não vai colocar cílios postiços? Você pode, sim, usar cílios postiços. Eu usar o óculos. É só você não usar um cílios muito grande. Que é justamente pra não incomodar com o óculos e também pra não ficar muito exagerado. Mas, como eu já tenho o meu cílios natural muito grande, eu não vou usar cílios postiços. Eu vou aproveitar esse meu cílios e vou passar muita máscara de cílios, tá? Gente, a máscara de cílios que eu usei é essa daqui da Tambo. São dois volumes. Eu gosto bastante dessa máscara de cílios. E nos cílios de baixo, eu vou usar essa daqui, que é da Bruna Tavares. Eu gosto bastante de usar ela nos cílios inferiores, porque ela é pequenininha, olha. Ela é super pequena. Então, facilita muito. Prontinho, meninas. A make já está pronta. Na boca, eu passei esse gloss labial aqui, cor 01 da Vult. Ele é uma cor muito linda. Eu gosto bastante dele. E pra finalizar aqui, eu vou aplicar o meu Bruma... Fixa... Meu... E pra finalizar a make, eu vou aplicar o meu Bruma fixa... Fica... Como que é o nome disso? Fixador. Não. E pra finalizar aqui a minha make, eu vou passar aqui o meu Bruma fixador glow. Eu fiz esse Bruma, gente, aqui no canal. Já tem vídeo dele, tá? Sabe aqueles Brumas bem carinhos, que é pra deixar aquele glow bonito na pele? Então, ensinei pra vocês o método caseirinho. E ficou muito bacana o vídeo. Dá uma olhada. Eu vou deixar aqui também no card pra vocês, tá bom? E eu vou aplicar bastante, porque eu gosto. Ele vai ajudar a hidratar aqui a minha pele. E também vai ajudar na durabilidade da minha maquiagem. Quem disse, mulher, que você tem que usar óculos com pouca maquiagem? Olha isso. Você pode sim usar óculos e ainda assim continuar com um olho sexy, com um olho bonito e com um olho muito marcante. Espero também que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa aí de dar o seu like pra me ajudar na divulgação aqui do canal. Compartilha também com as suas amigas. Vai lá naquele grupo do WhatsApp, manda lá pra todo mundo. E nos grupos do Face. Viraliza aí, gente. Manda pra todo mundo. E se você ainda não é inscrita no canal, já corre e se inscreve. Ativa o sininho também, que é pra não perder nenhum vídeo por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa make. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!